Música Galera, cheguei em Boston Tô vendo uma bandeirinha do Brasil ali na frente Não sei se vocês podem ver Tenho certeza que é algum consulado Ai galera, eu tô em Boston Tá muito difícil estacionar aqui Mas vamos ver se A gente acha algo Vou ter que mostrar a cidade mais ou menos assim pra vocês Porque tá muito difícil estacionamento aqui Muito, muito mesmo Vamos ver se a gente consegue parar um pouco mais pra frente A cidade é bem louca, né? É... Como vocês podem ver Tá muito difícil estacionar aqui Isso aqui é uma zona Chamada North North End Final do Norte Muito interessante aqui também Em Boston Uma hora tentando achar um estacionamento Por fim consegui Não sei onde eu tô Aqui tá me dizendo que eu estou na parte de Charleston O que eu vou fazer então Como aqui é gratuito Pelo que eu vi aqui na placa Eu vou deixar o carro aqui Eu posso estacionar até as 8 da noite Deixar o carro livre aqui E depois eu volto pra retirar Então assim eu vou pegar um ônibus Ou trem Ou metrô E depois eu vou pegar um estacionamento E depois eu vou pegar um estacionamento E depois eu vou pegar um estacionamento Música Infelizmente não deu muita coisa, mas pelo menos deu pra vocês ter uma ideia de como é a cidade Porque a minha aventura tem que seguir E eu preciso ir lá pra Salem, na cidade das bruxas Eu quero aqui, me despedir de vocês galera com essa imagem legal, bonita E o Vem Pro Mundo aqui, direto de Boston Gente, aproveita tudo isso e vem pro mundo Uma triste notícia Eu levei o famoso títio Música 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 Música